Os investidores foram pegos de surpresa na manhã de hoje, quarta-feira, dia 19 de outubro, com a notícia de que a PassFolio deixará de existir. No lugar dele, a SproutFi assumirá a custódia dos seus investimentos no exterior. Mas o que isso significa na prática? Eu preciso fazer alguma coisa? É isso que vamos responder agora. Primeiro, quem é a SproutFi? A SproutFi é o nome fantasia de Northbound Securities, que é uma corretora que já atuava em outros países da América Latina e com a integração da PassFolio passa a atuar agora também no Brasil. Ela, assim como a PassFolio, não operam diretamente nos Estados Unidos. Elas utilizam a DriveWealth como um agente custodiante das suas operações internacionais. Um detalhe muito importante é que a SproutFi também é membro da FINRA, SIPC, que são órgãos autônomos de proteção aos investidores do mercado americano, que serve como um tipo de seguro em caso de insolvência de uma corretora. Isso quer dizer que, com as informações atuais, tudo indica que a SproutFi pode substituir a PassFolio com o mesmo nível de segurança para os investidores. Se você quiser continuar com a SproutFi, você não precisa fazer nada. É um processo automático, sem nenhum custo, que vai migrar suas ações e dinheiro em conta para a nova corretora na metade de novembro. A única exceção a isso é a conta de criptomoedas da PassFolio. Se você tem criptomoedas, vai precisar vendê-las até o dia 5 de novembro e vai precisar transferir esse dinheiro para o saldo de ações para que esse valor, então, seja migrado para a nova corretora. A PassFolio encerrará suas atividades no dia 18 de novembro, sendo o dia 16 o último dia de operações. Em resumo, até o presente momento, é uma corretora segura, não há custo ou ação necessária por parte do usuário, só resta esperar a migração. Agora, a minha opinião pessoal, eu testei um pouco o app da SproutFi e parece muito melhor do que o PassFolio. Parece uma melhoria de usabilidade, que vai ser um grande benefício daqueles que investem no exterior. Enfim, não tem nada que indique motivo para se preocupar. E se você é cliente PassFolio, eu vou deixar um link com informações completas aqui embaixo sobre a migração. E também, se você investe na PassFolio, deixe aqui nos comentários o que você achou disso tudo e o que vai fazer a seguir. Até a próxima.